abrindo a sua bíblia, que vamos usar como referência, João capítulo 5 verso 1, abra comigo em João capítulo 5, se alguém não sabe onde fica João, procure o Diácono Claus, olha aí, se inscreva no CETEB, se inscreva no Instituto, para quem já fez, olha Deus falando aí nessa noite, agora você pode usar seu celular, seu tablet, para leitura da palavra de Deus, apenas para isso aqui nessa noite, em nome de Jesus, verso 1, vai dizer assim a santa palavra do Senhor, passadas estas coisas, olha aí Deus já falando conosco, deixa eu interromper aqui um pouquinho, só para falar algo a você nessa noite, quando eu leio a palavra do Senhor, às vezes eu leio o mesmo verso, várias vezes, e cada vez que eu leio Deus fala de uma forma comigo, e alguma coisa Ele já está dizendo nessa primeira frase, para alguns aqui Ele já está dizendo, a tua dor, a tua luta, a tua doença, a tua tribulação, ela já passou em nome de Jesus, se você começar essa meditação crendo assim, Deus fará diferença na sua vida em nome de Jesus, você sairá daqui cheio do Espírito Santo de Deus, é assim que eu creio, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém, ora, ali existe, existe ali, junto a porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico, Betesda, o qual tem cinco pavilhões, o verso 3, nestes, jazia ali e uma multidão de enfermos, como hoje aqui, alguns com enfermidades no corpo, outros espirituais, outros na mente, outros na alma, mas que serão curados em nome de Jesus, havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, olha o que Jesus nos pergunta aqui nesta noite, queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim, e olha o que fez Jesus, então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda, e eu já começo a profetizar sobre a sua vida, comece a receber esta mensagem no qual o Senhor, o Senhor está a dizer aqui a sua vida, seja qual for a enfermidade, seja qual for a dificuldade, levanta-te, levanta a tua cabeça, toma o teu leito, ou seja, pega as suas lutas, pega as suas dores, pega os seus problemas, pega as suas tribulações e anda, ou seja, continua a sua caminhada, continue a sua jornada, porque é isso que Deus espera de nós, e o verso 9 vai dizer assim, imediatamente, olha o que esse homem fez, ele não pensou, ele falou imediatamente, olha o que a Bíblia vai dizer, o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, você pode se assentar, e a gente continua fazendo essa leitura, o horário já avançou, eu não vou poder me demorar, pois temos a unção para fazer, mas quero continuar a leitura e uma breve meditação, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito? ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda, e perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? e o verso 13 vai dizer, mas o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar, e o verso 14 para encerrar, mais tarde, Jesus o encontrou no templo, e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, Senhor está ali da tua palavra, temos ainda alguns minutos desta meditação, estou certo de que o Senhor aqui já falou, já agiu, e já determinou a cura para muitos aqui, mas continue a falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém aqui no meio da festa, tinha uma multidão sofrendo, Jesus foi para uma festa em Jerusalém, mas enquanto aquele povo ali se alegrava, Jesus foi ao tanque de Betesda, Betesda significa, se eu tiver errado o diácono claus vai me corrigir depois, significa casa de misericórdia, significa casa de cura, significa casa de restauração, e quando eu ouço falar da igreja de nova vida em Colubandê, eu entendo que aqui é exatamente isso, aqui há um tanque de Betesda, e a presença do Espírito Santo, ou seja, Jesus está aqui, aguardando de nós, a nossa resposta, a nossa adoração, o nosso compromisso para com Ele, havia uma multidão uma multidão como falada de gente sofrendo, aqui havia gente deformada, havia gente destruída emocionalmente, e com certeza também há algumas pessoas assim, pessoas com seu coração sangrando por feridas ainda abertas, todos nós temos feridas na alma, temos lembranças, temos situações sofridas durante a nossa vida, durante a nossa história, decepções, traições, dores e lamento, mas hoje, estipulamos esse culto como culto de um são com óleo, o culto no qual, eu acredito que até o final desta noite, as pessoas que estão sofrendo com depressão, com opressão, seja qual for o problema, sairão curadas em nome de Jesus, é assim que eu creio, é nesse eu acredito que Deus, desde o início desse culto, usou os músicos, usou as orações, usou a liturgia, e vai usar esses diáconos que aqui estão, que estavam agora há pouco, orando a Deus, pedindo primeiramente perdão pelos seus pecados, para que eles pudessem estar aqui preparados, para ungir a sua cabeça, e você ser curado em nome de Jesus, não é a mão do diácono, não é a oração ao Senhor, mas é, não é o óleo, mas é a tua fé, que vai te fazer curar aqui em nome de Jesus, quando você se levantar daquela cadeira, e ver a frente, venha já agradecendo antecipadamente, pelo que o Senhor está a fazer aqui nesta noite, porque se formos olhar direitinho, ao chegarmos aqui, o milagre ele já aconteceu, porque o nosso desânimo não nos parou, as nossas dificuldades e lutas não nos travou, ninguém ou se levantou, ninguém conseguiu nos parar, e chegamos até a casa do Senhor aqui nesta noite, para receber de Deus, uma palavra, uma oração, e um toque, de um diferencial, que só o Senhor pode fazer, o médico pode te direcionar, pode te falar o que ele aprendeu na ciência, pode te recomendar um remédio, mas o Senhor pode fazer tudo isso, e muito mais, se assim você acreditar, porque Deus através desta palavra, nos mostra que Jesus estava numa festa, mas que ele estava preocupado com aquelas pessoas que estavam lá, sofrendo com dor e com doenças, e por isso até lá ele foi, e da mesma forma eu acredito, que aqui ele esteja, porque ele se importa sim conosco, e às vezes o inimigo tenta nos dizer ao contrário, diante das dores, diante das lutas, a primeira impressão que temos, ou que o inimigo tenta colocar na nossa mente, é cadê o teu Deus? Hoje, creio eu, que Jesus está a visitar a sua vida, o seu coração, as suas enfermidades, a sua casa, ou seja, a sua casa, é casa de misericórdia, aqui nesta noite, em nome de Jesus, ali naquele tanque de Betesda, um anjo descia e movia a água primeiro, que saltava no tanque, era curado, todos ali estavam na esperança de dar um mergulho de cura, e mais um dia, Jesus foi a esse lugar, e a cura ali aconteceu, em nome de Jesus, eu creio, que a cura na minha vida, no qual eu vim buscar aqui nesta noite, porque todos nós viemos aqui buscar alguma coisa, ela já aconteceu, em nome de Jesus, Jesus Cristo está a visitar, como já disse, a tua Betesda, aqui nesta noite, e a pergunta que ele fez, a este homem, foi exatamente essa, você quer ser curado, eu entendo que quando nós oramos, o Senhor está face a face conosco, por isso, eu fecho os meus olhos, e começo a ver, a presença do Senhor Jesus, a minha frente, e assim ele está aqui, perguntando a você, você quer ser curado, das suas lutas, você quer ser curado, das suas dores, você quer ser curado, sair daqui, curado, restabelecido, daquela decepção, daquela traição, daquele engano que você viveu, porque as vezes, nós vivemos suportando uns aos outros, mas não nos permitimos ser verdadeiramente curados de tudo isso, então que nesta noite, o Senhor venha sobre o seu coração, liberar perdão ao teu coração, para que você possa perdoar, aquele que te magou, aquele que te traiu, aquele que te ofendeu, aquele que te enganou, em nome de Jesus, e você viverá muito melhor, muito mais as vontades do Senhor, do que tem vivido, em nome de Jesus, então, que nós venhamos, durante o toque da unção, também, liberar perdão, e pedir perdão, talvez você esteja, ao lado de uma pessoa, de um irmão, que você, verdadeiramente, ainda não tenha olhado nos olhos dele, e tenha pedido perdão por algo que você fez, que isso aconteça aqui nesta noite, em nome de Jesus. Então, vamos exercer esse, esse ato feito por Jesus, você vira para a pessoa que está ao seu lado, e pergunte, você quer ser curado? E determine a cura, em nome de Jesus. E aí E aí E aí E aí